Tamanho da aranha, vamos mostrar Só para mostrar o tamanho Olha o tamanho dela É só de perto Meu Deus, que foi nesse filho Agora sai de perto Pega o pote ali Ela tá com uma teiazinha ali Por que ela quer ficar aí? Não sai, não faz nada Deixa ela aí Agora eu quero Vamos pôr ela lá para fora É, precisa de alguma coisa Para tampar aqui atrás Pode ser um plástico Um saco plástico Não, só com o plástico Não, não vou ser para não A Isabela tá pegando só com o plástico Não faz nada Eu tô muito perto dela Meu Deus Grandinha, né? Toda vez, depois que eu peço uma aranha Quando eu peço uma aranha Ela vai com o lovinho dentro dela Não, não demora Ela vai perder o oxigênio Nem sei se ela respira Claro que ela respira, cara Ela não seira É o maior Não, eu quero tampar a boca inteira aqui Não, não ela Vamos pegar ela Tá louca? Não tampa Não vou pegar ela Eu quero tampar a boca do balde, Isabela Tem que pensar que o tamanho da boca do balde Tem saco? Maltratação de aranhinhas Eu posso também pôr só para fora aqui, né, Ivy? Melhor não Melhor? Vai pela mão Não, você é louco Ah, tá Tem saco? Ela foi embora Olha lá, ela caiu Tchau, aranhinha Isso lá não precisa mais Isso é uma vontade virada de vingança Que vingança? Vingança de soltar ela Não, não garantimos É melhor espantar ela lá pro mato, né? É Cadê ela? Tá ali, ó Tá ali, ó Tá Uhul A aranha gigantesca Que pula, né, gente? É que está ali embaixo Foi caída Ó Tá andando Ela tá andando Ela tá andando pro mato Ela se camuflou Não se camuflou, não Ela tá bem ali, ó Ó Ela tá indo pro mato Ó Você não tá vendo? É ali Camuflada Cuidado Nossa, muito camuflada, né? Tchau, tchau, tchau Pronto É, olha, é melhor que você procurando por alguém que esconde, esconde